Salve Família São Binário, beleza? Aqui é o Jorge. Eu tô gravando esse vídeo como continuidade de um vídeo que eu postei recentemente aqui no canal, que é aquele vídeo onde eu falo de quatro equalizadores que você precisa ter. E esse vídeo vai ajudar algumas pessoas a entender melhor se ficou alguma coisa assim meio embaçada. Nesse vídeo anterior eu falei sobre mentalidade de uso do equalizador. E nesse vídeo eu vou mostrar mais na prática ainda como que isso acontece na realidade quando a gente tá mixando de fato. E se você não sabe ainda sobre frequência, sobre equalização, sobre equalizar, eu vou deixar uma aula 100% gratuita, vai estar passando aí nos cards agora. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também. É só você se inscrever e acessar uma aula 100% gratuita, uma aula completa mesmo. Não é esse tipo de vídeo de 10, 8 minutos que a gente posta aqui no canal. É aula completa mesmo, com mais de 40 minutos pra cima, tá? Então, link tá aí na descrição. E vamos lá, né? Eu tô com alguns equalizadores aqui, né? O FabFilter ProQ, um equalizador paramétrico da Waves, um equalizador passivo, um outro equalizador passivo, e um semi-paramétrico com curva proporcional, né? Com Q proporcional. Cada equalizador desse, você vai trabalhar com uma mentalidade diferente. Eu vou mostrar na prática e você vai entender muito bem. Com esse tipo de equalizador, a gente trabalha com uma precisão muito grande, porque você tá vendo o espectro de frequência na sua frente, e você tem acesso a essas frequências na hora. Então, é um tipo de equalizador que é muito ergonômico, é muito direto ao ponto. E pra exemplificar isso aqui, vamos utilizar um kick, um bumble. E cada equalizador, eu vou usar um tipo de mentalidade, eu vou estar com uma mentalidade diferente. Olha só, a mentalidade de quando você tá com o FabFilter ProQ, por exemplo, é muito mais visual e direta. Eu tenho um kick e ele tá com algum problema ali, ele tem umas frequências que eu quero cortar, e algumas frequências que eu quero enfatizar. Vamos ouvir. Legal, ele tem um grave bacana, tem uns agudinhos ali, tem até um som de sala ali nas extremidades das frequências mais altas. Mas nas frequências médias, ele tá com um barulho esquisito, tá com um POC, POC. E dá pra ver no analisador de espectro onde que tá o problema. Na hora, você une o seu processo auditivo com o visual, você rapidamente reconhece. Então, a gente vê aqui, na frequência de 685 Hz, precisamente, tá sobrando aqui um harmônico. Um harmônico muito chato aqui. E o equalizador mostra isso pra gente. Então, eu vou cortar exatamente aqui. Vou abrir mais um pouco. Antes. Perceba que aquele barulho, que esse barulhinho aqui, ó. Ele desaparece do bumbo. Isso tava atrapalhando. Beleza. Então, digamos também que eu quero dar mais grave. Então, vou vir aqui na fundamental dele. O analisador de espectro já me mostra a fundamental. Por volta de 60 Hz. E vou trazer um pouco de agudinho aqui. Abrir mais o som desse bumbo. Certo. Então, uma das características. Com esse tipo de equalizador, você tem muita precisão. Você vê a frequência ali com os olhos. E tem outra coisa dele também. Ele te faz, às vezes, usar mais bandas do que é o necessário. E, às vezes, até necessário mesmo ter essas bandas, né? A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar de material de áudio. Então, eu vou arrumar aqui um pouco desses médios graves. Então, beleza. Aqui, vou tirar um pouco dessa frequência. Com o Q bem estreito. Antes. Legal. Resolvi meu kick. A mentalidade que eu usei aqui nesse kick foi muito visual unido com a audição crítica, tá? Então, toda ação que você for fazer na mixagem, primeiro você tem que ter um propósito, um objetivo, tá? Pra quem tá no Fórmula de Mixagem, que é nosso curso completo, Eu já ensino isso logo no primeiro módulo, que é uma aula muito bacana, onde eu ensino você a mentalidade de saber exatamente o que você tem que fazer. Tem trilha que você vai usar plugin, tem trilha que você não vai usar nada. Hoje em dia, a gente vê a galera botando plugin em tudo. E não é assim que se trabalha. Você tem que ouvir, detectar o problema e resolver esse problema com algum plugin que você tenha na sua DAO. É isso. Simples assim. E eu ensino você essa mentalidade pra você tomar decisões mais rápidas e assertivas na mixagem através da nossa metodologia Fórmula de Mixagem 3.0. Agora, vamos pra outra mentalidade aqui. Eu vou abrir o outro equalizador. Digamos que eu queira fazer a mesma coisa, só que nesse equalizador. Então, um erro que muita gente comete é pegar as mesmas bandas de frequência. Por exemplo, eu sei que o problema tá em 685 Hz. Eu vou vir aqui no equalizador eu vou vir aqui no equalizador e vou digitar 685 Hz, certo? É errado. Você não pode fazer isso nesse tipo de equalizador. Uma coisa é esse equalizador aqui que ele é super preciso. É 685 Hz.41 é 685 Hz.41 que ele vai cortar. Já no equalizador desse tipo aqui que simula o analógico ele simula até o range de frequências que ele atua. Então, se eu botei 685 Hz aqui ele não vai cortar nessa frequência. Ele vai cortar um pouquinho mais acima ou mais abaixo. Ele não é preciso. Então, você precisa ir de ouvido, tá? Pra detectar o problema e cortar. Eu vou deixar um link na descrição também vai estar passando aí nos cards agora aonde eu explico isso com exemplos gráficos mesmo pra você ter certeza, tá? Pra esse vídeo não ficar muito grande. Agora, outra mentalidade é outro tipo de abordagem. Então, o que é que tá dando problema? Esse 685 Hz. Vamos buscar ele sintonizando a frequência. Não digitando a frequência exata porque não vai dar certo, tá? E no vídeo que passou agora nos cards vai passar de novo eu mostro o porquê, tá? Tá na descrição também esse vídeo. Então, vamos isolar essa frequência. Então, aqui nesse equalizador ele vai em 600 Hz certinho. É o mais perto dessa frequência que eu consegui deixar aqui. E não tá em 685 Hz tá em 600 Hz aqui. Então, é diferente, né? Vou deixar bem estreito o Q e vou cortar essa frequência. Beleza, a gente não conseguiu. Agora, a gente não consegue mais ouvir o problema. Agora, posso trazer um pouco de grave. Vou detrair no formato Bell dessa vez aqui. Volta de 60 Hz. E aí vou limpar aqui uma frequência média grave. Vou trazer um pouco aqui abrir mais o som desse kick. Antes depois Outra mentalidade também o som fica diferente. Olha o ProQ da FabFilter. Agora o SSL. Soam bem diferentes, né? Esse aqui eu acho que ele soa mais natural. Parece que eu não tô equalizando. Já no FabFilter porque é bem nítido que tá rolando a equalização. Agora vamos, por exemplo, num num equalizador do tipo passivo, tá? Vamos ligá-lo. A abordagem da mentalidade também é totalmente diferente, cara. Então a primeira coisa que eu vou cortar é aquela frequência por volta de 600 Hz. Mesma coisa aqui. Aqui não tem os 600 Hz. Você vai ter que achar a frequência aproximada que resolva o problema, tá? Então essa frequência de 700 Hz, né? 700 ciclos é a que mais chegou perto. E se você colocar um analisador de espectro aqui você vai ver que não tá batendo em 600, 700 Hz. Tá batendo em outra frequência. Mas ela resolveu o nosso problema. Viu? Agora vamos trazer um pouco de grave e limpar os médios. Os médios graves. Aqui em 30 Hz mesmo vamos fazer o famoso Pultec Trick. Atenuar ao máximo. Outro atenuador no máximo. E agora vai dando boost até você achar o peso ideal pro kick. Agora vamos abrir um pouco o som desse aqui que deixa deixar aqui a largura dos agudos em 5K bem larga. Antes. Depois. resolvi o problema e com um som bem diferente. E resolvo facilmente sem ficar sem ter aquele tanto de banda de frequência. Só com os botões que tem aqui você resolve muito rápido. Proque? Agora o TEC. Muito bacana, né? Pelo fato de esse plugin aqui esses analógicos terem um THD uma saturaçãozinha você sente que o kick ele fica mais macio ele perde aquele pico muito rápido e isso ajuda muito na mixagem no geral. Um bem bacana da PSP Audio. Esse plugin ele tá numa promoção aí que eles fizeram uma nova atualização. Você pode redimensionar aqui você clica aqui bota o mouse e vai só rodando o scroll do mouse ele vai aumentando a tela. É muito legal. E ele é um um equalizador do tipo passivo estilo Pultec só que ele é um pouco mais versátil do que o Pultec. Ele tem a parte de grave do Pultec ali com o Pultec Trick com o Atenuador e com o Boost. Ele tem um filtro High Pass ele tem essa parte de médios aqui que é a versão Noble Key X que ele traz esse aqui tem a versão mais simples dele também que não tem essa banda de frequência frequência de médias altas e altas e frequência de A. Você pode deixar ele limpo sem a saturação da válvula ou com a saturação da válvula e você pode dar mais saturação da válvula aqui. Esse aqui é bem bacana porque às vezes você não quer saturar então você deixa em Clear aí você vai ter só as curvas no caso aqui eu vou querer um pouquinho de saturação e vamos fazer a mesma coisa no caso aqui eu vou botar 20 Hz e vou atenuar no máximo e vou ir aumentando o Boost porque nesse caso ele vai fazer uma limpeza por volta de 150 a 200 Hz vai cavar um pouco dali vai cavar um pouco aquelas frequências e vai me deixar só os graves mesmo e isso é muito bom no Kick. Ligar o o recordizador Agora vamos atrás daquela frequência chata né Vou até dar um boost aqui pra gente ouvir deixar a banda mais estreita esse aqui é o fator de largura o Q Nesse equalizador esse bloczinho do que que tá me incomodando ele tá ele tá aparecendo mais aqui entre 500 a 600 Hz ó não tá o 685 lá do FabFilter tá então você nunca pode ir por números nesses equalizadores sempre de ouvido então selecionei que essa frequência média é 550 a 600 Hz vai ser essa frequência que eu vou atenuar ou que aqui é atenuar agora vamos trazer um pouco mais de abertura pra esse kick antes depois então é isso galera esse vídeo pra somar mais informações a respeito daquele vídeo que eu postei anteriormente né o 4 tipos de equalizadores que você precisa ter e nesse vídeo eu expliquei a mentalidade de uso desses equalizadores como que a mente da gente funciona diferente em cada tipo de equalizador mas buscando o mesmo propósito você viu que com todos esses equalizadores eu resolvi o meu problema da mix e cada um me deu uma sonoridade um pouco diferente que é a questão de gosto questão de estética da música o que soa melhor que sua música e tal o que você realmente precisa por isso que é bom sempre antes de abrir algum plugin você ouvir ver se precisa você escuta o material de áudio detecta o problema e resolve o problema tá existe uma forma de você acelerar muito sua curva de aprendizado que é através do nosso curso completo de mixagem que eu já falei aqui falando mais uma vez o link do curso completo tá na descrição se você quiser ver mais detalhes qualquer coisa deixa sua dúvida aí até o próximo vídeo